E aí galera, bem que vocês irem aqui falando, vamos continuar aqui a grama por aí, a gente tem que falar como vai agora. Agora, eu conheço muito sobre a cidade de gas e o trabalho, eu trago coisas em e fora de lá toda a hora. Você quer algo? Dê-lo. Não tem nada de falar com você, não é? Tudo bem, eu vejo aquele equipamento de harpoona, não é ruim. Ele é um pouco mais de coisa, digamos, de um final flúrish, digamos. E isso é onde você vem. A espécie parece imposto, mas tem uma maldade. As linhas. E seu harpoona poderia ser a chave, mas não com aquele chave-jag. Você precisa de uma peça mais forte, algo chamado talento. E você não tem. Eu sei quem faz. Uma garota de garota chamada Dimrim. E Dimrim poderia usar uma pequena leção em maneiras. Ele e seu próprio compoio. Então eu me lembro de Dimrim em essa cidade. Minha força, eu acho. E você e eu estamos em torno? Sim. Então nós vamos em torno. Vamos lá. Hey, killer! That talent! You do well bringing that to Chief. Yeah, that cocky kid, he knows that kind of stuff. Don't flap to me. Flap to Guttgash. Don't expect this to last. I'm gonna get braided anytime now. And that'll be the end. What were Guttgash's words? Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon called the Talon. I'm gonna take you from him. Indeed? Yes. We need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this Talon up without a fight. I need it. I'll go get it. What happens, happens. I'm going to take you from him. 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 E aí 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 Ah, tem que ser mais um aqui do... Nossa Senhora! Apareceu mais... Muita coisa, não, peraí, deixa eu ver, apareceu... Apareceu um... Não... Não, apareceu só aqui do lado... Um aqui, bem próxima... O maluquinho aqui, tem que poder ir aqui ó... Putz, mano! Não, deixa eu terminar aqui primeiro... Ah, peraí, só dois aqui ó... Três e o balão... Eu vou reparar em no tempo... Fazer rápido... Eu vou parar para o finalizar, eu vou parar para o finalizar. O que é isso? O que é isso? Que lugar certo com o estilo... caramba isso! Tchau. 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 Não, seu... Trio lá. Joga. Tchau. 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 Pelo amor de Deus, faz como eu erro. Tchau. 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 Estou tirando o enrolo. Caraca! Não, não dá. O que é melhor mesmo? Não precisa andar. Eu também tenho essa habilidade aqui que está vacilando, né? Olha, todos os caravios. É um carro que traz um grande e poderoso artefacto em sua caixa. Isso nos servirá bem para obter uma força tão misteriosa. Estas tiras estão expostas! Nós temos que procurá-los para procurar glória! Não se preocupe com ela. Ela está morta. Não se preocupe com ela. 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 Não dá certo, pegamos tudo, né? Mano, velado Espera aí, espera aí, estou aqui Olha aí É um dos Cronos Pound boys Olha, olha aí Olha aí Deve ser o que Jake falou Ei, jogo E aí Aí você mata o papai Olha aí Ah, eu vou pegar ele. Bem, daqui na parte. Puts, esqueci dessa besteira Como é que eles armam? Puts Ah, não puxa Puts, á a a a a guá Puts, á a a guá Vamos lá. Que merda, a utilização de pra cacete. Que amor de Deus. Que amor de Deus. Tem uns caras vindo a navegar meu carro. Não sei se eles vêm. Ah tá aqui a safada. É isso. O pilantra. Mas você dá... É se eu estiver aqui mesmo. Eu vou xingar. O que é isso? Eu não me apaixonei. Qual assim? Eu não me apaixonei. Eu não me apaixonei. Tá bom. Nossa! O que é isso? O caramba explodiu no nosso arma mano. Tá doido rapaz. O que é isso? Ai jogo louco. Que surpresa mano. Pude. Puts, estou bom de pra caceta, está aqui o comboio, está passando do local certo. Ah, tem que ver o comboio, né? Vamos ver o comboio aqui. Vamos ver. 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 Isso pode funcionar como cubo. Ah, esse aqui é bom. Tá, esse aqui eu vou deixar vivo o dedo lá. Vamos 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 pegar a arma Pior que eu nem revissei o corpo do maluco Eu sei lá Acho que é tudo melhor Eu sei lá As levas As levas Vamos, diga! E muda! Ah, não! Eu dou café lá, hein, vá! Ah, jogo mentiroso! Olha, galera, aqui! Mano! Nem falo nada, mano! Tenho certeza que eu não deixei o carro longe pra caramba do outro, mano! Vou golpilanta do cacete, planeta! Tá, bora seguir! Aliás, galera, eu vou dar um... Eu vou rapidinho no banho da onda dele. Meijando! E já volto correndo, beleza, rapidinho! Senão eu vou acabar explodindo aqui, mano! Tá ligado, né? Estou explodindo o negócio certo! Não, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado em lá. Tá ligado? E aí? Tá ligado? Amém. 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 Pronto, 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 pronto. Eu eliborei muito. Obrigado. Até 7 anos. Ai, 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 ai. Cadê? Olha lá. Não sei se você gostou do comboio, eu já matei eles. Os inimigos estão fechando em nós! Ficou-se. Onde está ele, Ramos! Onde está ele, Ramos! Peguei-se antes de chegar! O que é isso? 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 Você já está terminando? Não, eu ia ter dois anos. Eu ia estar terminando agora. Se inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Eu vou ficando por aqui galera, já vai continuar já Vamos ver o que vai acontecer Estamos sem munição, sem nada Nossa, tá osso mano Um abraço, pra vocês não gostar do vídeo aí Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Eita Que susto É nóis, valeu, brigadão E até a próxima